Fala galera, bom dia, tudo bem? Tô passando aqui pra agradecer a todo mundo que fez as suas doações, como vocês sabem no vídeo passado eu fiz um vídeo falando que a minha interface tinha queimado, tava em curto na verdade e de fato está, eu fiquei desesperado naquele momento porque a gente sabe da dificuldade que o país tá vivendo, tá passando, o dólar alto, eu tenho um filho de um ano e três meses, então fui olhar o preço das interfaces equivalentes a essa pra comprar já no primeiro momento assim que ela entrou em curto e fiquei desesperado porque essa interface que eu tenho ela já tem um problema recorrente, não é de hoje que ela dá problema, já mandei outras vezes pro conserto e pensei, caramba, eu vou mandar consertar de novo e vai dar problema logo menos assim e eu vou ficar na mão novamente. Então num ato assim de realmente de sem saber o que fazer, eu fiz um vídeo pedindo a ajuda de vocês porque eu dependo dessa interface tanto pra trabalhar aqui no estúdio quanto pra gravar os vídeos pro canal, que é o meu trabalho principal hoje né, pra transmitir as lives e tudo mais, é necessário ter uma interface com vários canais pra fazer os vídeos e pra transmitir, principalmente várias saídas e realmente eu me vi sem saída e fiz o vídeo no desespero pedindo a ajuda de vocês e cara, sei lá, em menos de 24 horas a vaquinha já tava praticamente concluída e quando eu fiz a vaquinha eu pensei, cara, qualquer ajuda que as pessoas me derem, seja pra pagar, sei lá, um terço da interface, já é uma ajuda né, eu vou me virar, vou arrumar emprestado com alguém e vou pagar o restante, mas muito mais do que isso, vocês me deram mais do que a interface. Eu comprei uma interface também da Behringer, né, a que é equivalente a essa que eu tenho né, porque essa minha já saiu de linha já há alguns anos e a que é equivalente a essa, então eu vou substituir, eu não vou melhorar o meu equipamento, porque eu acho que eu nunca fiz esse pedido a vocês pensando no luxo e sim pensando em continuar trabalhando com os recursos que eu tinha, então nada mais justo do que comprar algo que seja no mesmo, é a mesma interface, só que com o modelo de hoje em dia, né, igual carro quando sai de linha e entra um outro no lugar pra substituir, é basicamente isso. E cara, eu fiquei impressionado principalmente com as mensagens de carinho, com a mobilização das pessoas, é, cara, tiveram pessoas assim que não precisavam, não tinham a menor, é, pô, pra vocês terem uma ideia o Paulo Anhaia fez uma doação, cara, Paulo Anhaia fez uma doação, então foi a primeira doação, inclusive foi a do Paulo Anhaia, então se você não segue o canal do Paulo Anhaia inclusive siga, é o meu professor, um excelente produtor, excelente engenheiro de mixagem, premiado, premiadíssimo, e assim, eu fiquei muito impactado positivamente porque ficar sem poder trabalhar é uma coisa assim muito, muito complicada, cara, você fica de mãos atados assim, sem saber o que fazer e eu, eu, há uns meses atrás eu decidi meio que dar uma parada na minha carreira musical, me dedicar ao YouTube porque eu vi que tava dando certo e porque eu via que as pessoas estavam cada vez mais conectadas comigo e quando acontece uma coisa dessa é uma prova de que você tá num caminho certo, que você tem, criou realmente essa conexão com as pessoas, foram tantas mensagens, cara, que assim, o valor nem importa, o que importa realmente é saber que eu posso contar, sabe, saber que o canal não é mais meu, o canal é de vocês, né, vocês bancaram o canal, né, vocês bancaram a existência do canal porque se não houvesse essa mobilização de vocês provavelmente eu ficaria aí um, dois, três, quatro meses sem, até eu conseguir o dinheiro pra uma outra interface, né, que eu não tinha nem dinheiro nem crédito pra isso, então vocês que ajudaram, seja com dinheiro, seja com valor de um real, de dois reais, de cem reais, vocês que ajudaram e vocês também que não puderam contribuir financeiramente mas que ajudaram com oração, que eu sei que teve muita gente que me mandou mensagem de pensamento positivo, assim, de boas vibrações, vocês, cara, bancaram o canal grave você mesmo, o canal não é meu, o canal é de vocês, e assim, 48 horas depois eu tô aqui fazendo um vídeo, desculpa, eu tô emocionado, desculpa, é, a gente atingiu mais do que a meta, foram cerca de quatro mil e quinhentos reais, a interface, ela custou mais ou menos uns três mil e cem, três mil e duzentos mais ou menos, e as próprias pessoas falaram, ah, Romulo, não presta conta não, a gente confia em você, mas eu faço questão, eu vou organizar tudo bonitinho, depois vou mostrar pra vocês os valores corretos, mas eu quero que vocês saibam desde já, que eu já comprei a interface, a interface chega amanhã e eu vou usar o restante do valor pra tentar consertar essa aqui, pra deixar de backup, caso algum dia venha ocorrendo a interface dar algum tipo de problema, eu ter alguma coisa de backup pra não ficar na mão, não deixar vocês na mão, não deixar o canal na mão, e se sobrar algum valor, vou comprar alguma coisa pra sortear pra vocês, ou vou comprar alguma coisa pra investir na melhoria da qualidade dos vídeos aqui do canal, enfim, de qualquer forma, eu tô pensando em alguma coisa pra retribuir esse gesto de vocês, vou ver se eu sorteio alguns cursos pras pessoas que fizeram a doação, eu sei que não é nada perto do que vocês fizeram por mim, mas é o que dá pra fazer nesse momento, então, muito obrigado galera, muito obrigado, canal, o canal não é meu, o canal é de vocês, obrigado.